Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis letras é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão de uma lua E se faça o chover quando os riscos tem um guarda-chuva Se o piquinho de tinta cai num pedacinho azul no papel Num instante imagina uma linda gai volta a voar no céu Vai voando, contornando a imensa cova Norte e sul, vou com ela Viajando a Havaí, Pequim, Ostambu Vindo uma covela